Se eu não me mexesse, se eu não me corresse, se eu não treinasse, se eu não me aplicasse a fundo, se eu não se estivesse do colchão, eu não rendia. O Cristiano Ronaldo é como o dinheiro. Parado, não rende. Põe o seu a mexer com as soluções de rendimento BES. Quem sabe, sabe e quem se mexe é que sabe.